Fala aí galera aqui é o Fabio Santos de volta aí com mais um vídeo vamos falar hoje sobre o modo ataque ou simplesmente ataque é um evento que acontece a cada sete dias de 7 em 7 dias para falar a verdade vamos ser breve aqui para não tomar muito tempo é o seguinte você tem que combater todos esses inimigos para chegar até o topo e aqui você tem as regras e aqui você tem as chaves eu tenho um estoque seis chaves que são liberadas a partir do momento que eu começo a usar eu tenho um estoque 5 barra 5 quando esse estoque foi diminuindo perdão eu tenho um estoque quatro chaves a partir do momento que utilizar uma chave o meu estoque 6 barra 6 que a primeira opção em cima vai começar a liberar um contador e agora eu tenho um estoque 5 barra 5 que é a segunda opção que cada chave chave custa 40 gemas agora para o cara que quer gastar um dinheiro pode gastar um dinheiro tem o passe passo da tropa de choque as tentativas são ilimitadas tá e você tem uma super velocidade em missão a cada missão de ataque e mais 300 pontos de vip tá você entra no poupasse claro que você não vai precisar utilizar as chaves grátis nem muito menos comprar chaves ao valor de 40 gemas né um total de 200 beleza vamos começar aqui eu ainda não tenho classificação porque não joguei nenhuma partida então é galera é simples tá eu tenho dois aviões aqui eu vou utilizar o sentinela tá e aqui são a minha pontuação inicial 270 mais o avião hot que é o avião bônus né mas 540 de bônus e aqui embaixo conforme vocês vão selecionando as habilidades vai ficando mais difícil porém você pontua mais a primeira opção habilidade do bravo que só pode ser utilizado uma vez ou seja você vai usar uma habilidade a habilidade do drone uma vez só o da esquerda primeiro depois da direita a opção de baixo qualquer dano destruirá o avião a terceira inimigo chefões são significativamente mais forte você nem dizer o que vai acontecer né enquanto ele destrua inimigos adicionais antes de enfrentar o chefão óbvios ao redor vão forçar você a planejar todas as jogadas e serras errantes percorrerão a tela para quem está começando eu indico que desative essa função desative também óbvios ao redor vão forçar você a planejar todas as jogadas tá e até mesmo se tiver não tiver totalmente seguro desabilite aqui também tá habilidade do bravo só pode ser utilizado uma vez mas como estou usando o sentinela sentinela ele já possui três escudos tá o padrão e ele possui três escudos e perdão ele possui dois escudos anula dois acertos no avião vamos estar utilizando também o dispositivo o reflexo rápido 25% de chance de absorver um golpe direto a cada 10 segundos que é esse escudo que é esse escudo do som nascente e vamos estar utilizando também escudo estrelas douradas ativa um escudo que ele desvia um ataque e reativa após 35 segundos depois de ser destruído ou seja ele gera um escudo após 35 segundos você é atingido demora 35 segundos até reativar de novo são dois escudos que você consegue em eventos anuais em campanha anual a beleza e vamos para o jogo setinela a verdade os drones aqui como eu tenho a ordem que fica ao meu redor tanto o kraken quanto o kraken quanto o euclid são drones a curta distância de ataque a curta distância eu vou ter que fazer uma alteração aqui eu vou utilizar o gauss para limpar a tela vou utilizar também o levatos porque ele tem um escudo cria um escudo e tem a treva a cada 3.5 segundos cria um escudo impenetrava de 3.5 segundos a cada 24 segundos para quem tem o maxwell pode colocar também que vai ficar legal tá os dois drones combinam também são drones de eventos especiais vamos lá então opa você pode comprar um escudo inicial como pode comprar dano principal mais 25% esse calente não precisa olha tem um está na classe full está na classe 2x está na classe 2x educa full começou o jogo você percebe que tem uma ordem de energia em volta do meu avião tem as serras que ficam no canto da tela vocês podem perceber também a habilidade do drone já foi utilizada não visto demonstrativo estou mostrando para vocês como que funciona lembrando que qualquer dano destrói o avião calma não é eu vou aplicar o o escudo do levatos foi ativado uma lisa quando você completa a fase com marcando todas as opções de dificuldade que são os bônus com nossa pontuação 38 ganhamos 1512 medalhas de bônus mais de 270 para completar a fase quando você conclui todos os pré-requisitos durante o voo a águia do hawk fica aqui marcando que essa fase já foi completado você não consegue mais fazê-la agora ainda não consigo utilizar as chaves bônus aqui acredito que jogando mais uma ou duas vezes vai começar a liberar ali eu tenho estoque 6 se não me engano são de 2 a 3 minutos para liberar uma chave próximo inimigo aqui esses são os aviões de bônus vamos fazer mais uma fase aqui né vamos fazer o seguinte vamos jogar com o maxwell agora porque ele tem um escudo a cada 30 segundos o levatos tem um escudo a cada 24 eu vou utilizar os escudos para poder atacar e defender vou utilizar o invasor vou tentar mais uma vez zerar essa fase as primeiras fases são fáceis de fazer isso primeira segunda terceira quarta vamos pro jogo lembrando que qualquer dano o avião destruirá o avião por isso que tem que ter muito cuidado no momento eu estou com o escudo daqui a pouco o escudo o levatos foi ativado do maxwell agora foi ativado também aqui o outro escudo mais um escudo do levatos foi ativado e agora o do maxwell tá aí o avião é muito maneiro que o 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